Nosso Abraço Andar no campo vendo o gado nas pastagens E encher o peito de orgulho desta lida Estar no longo de um cavalo bem raçudo Pra mim é tudo e não me falta quase nada E ver nos olhos dos parceiros que vão juntos Felicidade numa bela cavalgada São cavaleiros, serranos, catarinenses São do Rio Grande este coração fugaz Entreveirados numa só cultura guapa Forjando um mapa numa bandeira de paz É a cavalgada da integração que chega Trazendo junto um trago de canha da boa É pra espantar o calor forte sobre o longo Ou pra esquentar na chuva fina de garoa E na primeira parada de água pura Sentir o gosto de um chimagão bem campeiro E entre bufos e relinchos de cavalos Tocam uma gaita rodeado de companheiros São cavaleiros, serranos, catarinenses São do Rio Grande este coração fugaz Entreveirados numa só cultura guapa Forjando um mapa numa bandeira de paz São cavaleiros, serranos, catarinenses São do Rio Grande este coração fugaz Entreveirados numa só cultura guapa Forjando um mapa numa bandeira de paz Forjando um mapa numa bandeira de paz Até a próxima cavalgada, companheiros!